Aqui no Brasil, um agente da Polícia Federal foi morto a tiros em uma adega em São Paulo e tudo por um motivo banal, uma discussão, por causa do preço de uma bebida. O atirador já foi identificado e permanece foragido. O dono do bar também vai ser investigado pelo crime. Era madrugada de domingo, quando o policial federal Renato Paraná e Silva, de 41 anos, chegou em uma caminhonete a esta adega que fica na zona leste da capital. Segundo o boletim de ocorrência, o agente teria sacado uma arma durante uma discussão com o dono do estabelecimento comercial. Foi quando um outro homem, também armado, atirou contra o policial. O agente federal foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O policial trabalhava na Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal. O caso agora está sendo investigado aqui, pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil. O dono da adega saiu algemado e foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento.